Eu não vou nem colocar no fast mode, velho, eu vou colocar aqui no modo normal, vamos lá, mano. Meu Deus do céu, velho, vamos ver se a gente ganha isso. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês sobre skins de CSGO. Ultimamente eu tenho postado vários vídeos aí, montando meu novo inventário, né, do ano de 2020, que tá crescendo, tá ficando cada vez melhor. Esses dias postei um vídeo aí das minhas novas facas no CSGO e tô sempre tentando trazer aí novos sorteios pra vocês. Então, não esqueçam de me seguir lá no Twitter, que é onde eu tô soltando todos esses sorteios. E lá no meu Instagram, nos stories, eu sempre posto lá. Se vocês querem que eu compre essa skin, se vocês querem que eu tire essa skin aqui pra sorteio, então me sigam lá no Twitter também e no Instagram. Fiquem aí ligados nessas duas redes sociais. Pessoal, voltamos com os vídeos de abertura de caixas, então deixa um like aí se você gosta desse estilo de vídeo. Eu já fiz bastante, dei uma enjoada e agora deu vontade novamente de abrir algumas caixas, porque as caixas que não são da Valve, né, que são aí de outros sites, enfim, elas podem vir skins muito boas. Eu sou meio contra abrir caixa da Valve, tá? Eu já abri muitas e acho que eu só ganhei uma faca a minha vida inteira e nem foi uma faca tão boa assim. Então, assim, abrir a caixa da Valve é um prejuízo quase que na certa, tá ligado? Você vai estar praticamente perdendo o preço da caixa, que pode ser uma caixa barata ou uma caixa cara, e 100% de chance praticamente de você perder o preço da sua chave que você compra. Então, pra gente não ter problemas aí, galera, eu vou abrir caixas aqui no Hellcase, beleza? É um site muito bom aí pra você poder abrir caixas e a gente vai fazer um lucro aqui hoje. Vão abrir aqui algumas caixas interessantes. Vou tentar mostrar todas as caixas aqui do site pra vocês. E aí, quando vocês vierem aqui e depositarem, vocês já vão saber aí qual a melhor caixa pro estilo de skin que você tá querendo pegar, né? Você pode ir atrás de skins high tier, né, as facas caras, ou simplesmente skins aí que são comuns, né? Por exemplo, algumas AKs aí, tipo a casa imóvel, uma AK aí, tipo aquamarine, tá ligado? Alguma arma assim é mais tranquila, ou então uma M4 mais barata. Hoje a gente vai atrás desses dois tipos de itens. Os itens que são normais e que dá pra gente fazer um profit legal, e os itens que são realmente high, tá ligado? Os itens, meu, como é que eu diria? Como é que eu falei agora há pouco? De skins high tier, né, as facas. Os itens high grade, tá ligado? Os itens mais raros. Então a gente vai procurar aqui qual caixa que vai dar pra gente aí esses itens mais caros. Já vi aqui, ó, uma caixa de facas. Ó, dá pra vir essas faquinhas novas, mano. Isso aqui é muito interessante, porque eu nunca peguei essas facas novas aqui em sites de caixa. Legal que a gente tem um saldo insano pra usar aqui no site. A gente vai abrir 800 dolinhas aqui de itens. E galera, tem uma coisa muito legal no Hellcase, que é o seguinte. Além de vocês ganharem 15% de bônus com o meu código aí na hora de depositar. Então, por exemplo, se você deposita 100, você ganha 115. Tem outra coisa muito legal que é o seguinte, você pode ganhar 70 cents de graça. É isso mesmo, amigo. É só clicar no link aí que tá na descrição, entrar no site e você vai ganhar 70 cents pra você poder abrir caixas de graça, beleza? E eu vou entrar aqui no meu inventário pra vocês darem uma olhada que eu já abri bastante caixa nesse site no passado, tá ligado? Ó, já tirei aqui M4A4 The Emperor. Já peguei aqui facas. Já peguei aqui algumas luvas também. Olha só, essa daqui é Bowie Marble Fade. Mano, peguei bastante coisa boa, até falar a verdade pra vocês. Temos aqui, ó, uma, duas AK Fire Serpent que eu peguei aqui no passado. Três AK Fire Serpent que eu peguei aqui, mano. Nossa, velho. Glock Fade já peguei aqui nesse site. Então, galera, são skins boas, tá ligado? As skins que a gente tá vendo aqui, Fire Serpent, Glock Fade, facas, são as skins boas. E a gente também tem skins aí mais normais, tá ligado? O site sempre tem aí uns giveaways, umas coisas legais. Dá pra gente também fazer aqui upgrade. Se a gente quiser colocar aqui alguma coisa muito cara, vamos ver se vai ter. Ó, coloquei aqui até mil dólares. Tem Alp Gangner, tem Alp The Prince. Olha isso, mano, vamos atrás de uma Gangner. Uma Gangnerzinha Battlescared, galera do céu. Eu vou tentar pegar essa Gangner, na moral, velho. Eu não tô acreditando nisso aqui. Olha isso aqui na tela. Dá um zoom, editor. A gente pode pegar a Gangner e a Príncipe aqui, mano, nesse site. Dá pra fazer contrato também, galera. Mas eu acho que como tem ali o upgrade, velho, eu nem vou tentar fazer nenhum contrato. Talvez no fim do vídeo eu faça um contrato. Vamos começar logo abrindo as caixas. Bom, vou começar já com uma caixa interessante, galera. Uma caixa aí de facas, tá? E eu vou tentar fazer o contrato pra Gangner, velho. O contrato não, no caso, o upgrade pra Gangner. Bom, pegamos uma Butterfly de quanto? 219 dólares, mano. Caraca, Butterfly é uma faca que subiu muito ao longo do tempo. Eu lembro antes, ninguém queria Butterfly, mano. Não sei porquê. Antes ninguém queria Butterfly. Hoje, todo mundo quer Butterfly. É uma faca que não para de subir o preço. Então, beleza. Um profit gigantesco aqui nessa caixa. Mais de 140 dólares de profit. Pessoal, temos aqui também caixa de luva. A gente precisa de um item bem caro, realmente, pra tentar ali fazer o upgrade pra Gangner. Então, vamos pegar uma luva aqui, mano. Vamos pegar uma luva, uma caixa de 169 dólares. Vamos ver se a gente pega uma luva cara, que a gente já pode deixar ela pro upgrade pra Gangner. E, mano, ia ser sensacional pegar uma Gangner aqui nesse site, velho. Vamos ver quanto custa essa luva. Uma luva de 143 dólares. Eu vou abrir umas caixas um pouco mais baratas agora, galera. Uma caixa de 20 dólares, pra ver se a gente pega aquelas skins normais que eu falei pra vocês. Ó, Alp, Azimov, AK-47, Azimov. Não são skins aí high-grade, são skins boas, porém não tão caras. E dá pra fazer um lucro, é esse que eu gosto, mano. Olha só, 38 dólares na caixa de 20 dólares. Foram 18 dólares aí de lucro. Essas caixas são boas por causa disso, mano. Eu vou abrir 4, velho. Eu sinto que aqui a gente consegue um lucro muito alto, mano. Muito alto nessas caixas, assim, com preço que tá ou em promoção, tá ligado? Ou essas caixas aí promocionais. Ó, vamos ver. Umas coisas de 26 dólares, 20 dólares. Basicamente ficou quase igual o preço da caixa. Bom, na real eu tô afim de fazer um contratinho sim, mano. Vou fazer um contratinho sim, mano. Ó, esses itens aqui que a gente acabou de pegar, mano, que são itens mais baratos. Eu vou pôr eles todos num contrato aqui, velho. É um contrato com 5 itens, galera. Não vou pôr 10, não. Vamos lá, vamos fazer um contrato. Vamos ver o que cai pra gente. A gente quer itens com valor alto, tá ligado, mano? Uma faca de 100 dólares. Tá bom, mano. Eu pego, eu pego. Porque se a gente pegar um item aqui com valor bem alto, a gente consegue fazer um upgrade com uma chance melhor aqui pela Prince ou pela Gangler. Bom, gente, ainda tem 500 dólares ali. Vamos procurar a caixa mais cara do site. Mano, você tem uma caixa aqui de 400 dólares, velho. Caraca, maluco. Eu vou ter que abrir uma dessa aqui, mano. Mano, olha isso aqui, velho. O que é isso aqui? Pode vir Dragon Lore, Raul, Karambit Lore, nossa, Medusa, Glock Fade, Fire Serpent. Mano, eu não sei se isso aqui vai dar bom, não. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos abrir uma caixa dessa. O item que vier, a gente vai colocar no contrato pra tentar pegar ou a The Prince ou a Gangner. Tô pensando ainda. Bora, galera. Cara, cliquei, mano. Nossa, velho. 400 dólares numa caixa, velho. Meu Deus, mano. O que é que vai cair? Fire Serpent M9 Autotronic, 389 dólares. Ó, não lucramos nessa caixa. O que é que eu vou dar de abrir ela de novo, sinceramente? A gente perdeu 11 dólares, só que é um item muito caro, mano. É um item bem caro e a gente podia tentar fazer um upgrade e recuperar essa grana aqui, mano. Eu ainda tenho 99 dólares e eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir mais uma caixa aqui que vem a faca. Pior que eu preciso de mais 15 dólares, mano. Então eu vou abrir umas caixas do coração ali, mano. Deu lucro agora a pouco. Vamos ver se a gente consegue esses 15 dólares de lucro, mano. 15 dólares de lucro. Não. Vou abrir duas, velho. Vai. Me dá uma sorte aí, mano. Pelo amor de Deus. Ó, passou uma faca. Quanto deu isso daqui? É, não vai dar, não. Não vai dar, não. Bom, não vai dar, galera. Então eu vou vender aquela faca que a gente pegou mais cedo, aquela Gut Knife. E vou abrir com essa grana aqui, vai. Ó, temos uma caixa de 145 doleta só de faca. Eu vou abrir essa daqui e daí vamos para o upgrade, mano. Vamos para a doideira, velho. Que doideira que vai ser isso? Talon? Nossa, mano. Parou numa Talon, velho. Caramba, brother. 300 dólares, velho. Que lucro foi esse, mano? 150 dólares de lucro. Galera, estamos muito bem, velho. Estamos muito bem de verdade. Eu vou vender essa M4. Vou vender essa Desert Eagle. A gente ficou com uma Talon Case Hardened. Pode ser Blue Gem, olha só. A gente ficou com uma M9 Autotronic, com uma Butterfly e com uma Luva. Bom, vamos lá. A gente tem várias chances aqui para fazer esse upgrade, tá ligado? E a gente vai mirar na Gunger, meu amigo. Ah, ninguém mandou os caras botar uma Gunger aqui, velho. É minha. Pessoal, para quem não está ligado, a Gunger e a The Prince são as duas novas Alps aí, né? Skin para WP adicionadas ao jogo. E o preço delas varia muito, mano. É um preço que pode estar mais caro do que está aqui, tá ligado? Porque essas skins valorizam todo dia. Pelo jeito, a Gunger e a Príncipe aqui só não são mais caras que essa Huntsman Knight, que é Factor New Stash Track. E a gente também tem umas faquinhas legais aqui, mano. Tem a Skeleton Knife, tá ligado? Tem uma Medusa, Carambit Lore. Tem Raul também, velho. Tem de tudo aqui, mano. Olha M9, Crimson Web. Você é doido, mano? Isso aqui é uma Safira, mano? O que é isso aqui, velho? Não é possível, mano. Não é possível ser uma Safira? Não pode ser. Que maluquice, velho. Não é possível, galera. Será que isso aqui é uma faca Safira, mano? Eu vou ter que fazer um upgrade aqui para ela, cara. Vou ter que tentar fazer um upgrade de 16% de chance, mano. Essa, ó, essa Butterfly na outra Butterfly, mano. Uma chance justa, 25% de chance. Eu vou ter que fazer esse upgrade. Vai, clique aí. Se for uma Safira, eu vou zerar o site. Como é que eu descubro se deu certo ou não, mano? Perdi. Bom, galera. Pode ser também que não é uma Safira. Pode ser que simplesmente seja uma faca azul. Uma faca com a Phase 2, Phase 3, sei lá qual que é a Phase. Mas eu tô... Mano, eu tô doido. Não é possível que tenha uma Safira aqui nesse site, velho. Bom, galera. Só pra vocês falarem que eu não tentei. Eu vou colocar a luva e tentar pegar essa Butterfly aqui, mano. Não é possível. Se isso aqui for uma Safira, velho. Vai, vamos fast mode aqui, mano. Vamos descobrir logo. 16% de chance. Caraca, velho. Qual é a chance, galera? Mano, se eu acabei de pegar uma Butterfly Safira aqui desse site, eu tô em choque. Eu tô em choque. Galera, só pra vocês terem noção. Se isso aqui realmente for uma Butterfly Safira Minimoware, é uma faca de 5.300 dólares. Eu não sei nem o que dizer, velho. Eu não sei nem o que eu faço nesse vídeo agora, sinceramente. O que eu faço, mano? Nunca ganhei tanto com uma caixa. Não foi uma caixa, não foi um upgrade, né? Mas, caramba, a gente transformou uma luva. Editor, coloca na tela aí o que eu fiz, mano. Eu transformei uma luva de 150 dólares numa faca que possivelmente custa 5.000. Não, mano. Na moral, isso aqui não existe, não, velho. Isso aqui é anormal, velho. Isso aqui é anormal. Galera, a gente vai ter que tentar pegar a Ganglion agora, mano. Meu Deus. Ó, eu não sei nem se eu coloco a Prince ou a Ganglion. Eu vou colocar a Ganglion aqui, vai, mano. Ganglion, Battle Scarred. Vamos começar aqui com a Talon. Mano, a chance dessa Talon ser Blue Jam aqui é 0,001%. Eu não vou nem dar inspection, não vou nem mandar pro meu inventário. Vamos tentar colocar direto aqui nessa Ganglion, mano. Fast Mode, pra ser rápido. Eu vou clicar, galera. 28% de chance, mano. Dá um like aí nesse vídeo pra me ajudar. Cliquei, mano. Vamos ver. Bom, galera, acontece, né, velho? 28% de chance não era uma chance muito boa, velho. Não era uma chance muito alta, tá ligado? Mas vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou colocar agora a M9 Autotronic. A gente pode tentar a Ganglion de novo, ou a gente pode tentar essa The Prince Field Tested. Eu não sei o que fazer, velho. Eu acho que eu quero testar a Ganglion de novo, mano. Porque a Ganglion é uma skin que tá valorizando mais ainda do que as outras, tá ligado? Então eu vou colocar a Ganglion de novo, galera. 35% de chance, mano. Agora melhora um pouco a chance, tá ligado? Eu não vou nem colocar no Fast Mode, velho. Eu vou colocar aqui no modo normal. Vamos lá, mano. Meu Deus do céu, velho. Vamos ver se a gente ganha isso. Ganhamos, galera! Meu Deus, velho. Nossa, o que tá acontecendo? Mano do céu. Mano, se isso aqui for uma Safira e se a gente realmente pegar ela... Nossa, velho. Eu zerei o site, mano. Eu zerei o site. Eu zerei o site. Eu falhei o site. Site, acabou pra você. Eu te dominei, mano. Meu Deus, eu zerei o site. Eu solicitei a Bayonetta Doppler pra gente dar uma inspecionada. Porém, infelizmente, não é uma Butterfly Safira, galera. Isso aí já tava meio óbvio. Eu fiquei apenas espantado porque o ícone realmente parecia muito uma Butterfly Safira. Mas não tava condizendo com o preço, né? Já a Gangner Battlescarriage, eu também comentei pro meu inventário. Porém, ainda não tava disponível pra eu fazer o Withdrawal instantâneo. Então, acredito que algumas horas a Gangner Battlescarriage vai tá aí no inventário. Junto com as minhas outras três Gangners. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal, beleza? Se inscrevam aí pra acompanhar mais vídeos aí sobre skins de CSGO e também abrindo caixas. E muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto demais e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!